A receita de hoje é um pão de queijo que é bem fácil de fazer, fica super gostoso e tem uma dica especial para ele não murchar. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita. Aqui na minha vasilha eu vou colocar duas xícaras e meia de polvilho azedo. E eu vou deixar na descrição em gramas também para ficar mais fácil para vocês. E vou colocar uma colher de sobremesa de sal. Aí eu vou mexer, eu mexo bem aqui. Aí eu reservo essa parte. Agora aqui eu vou colocar 100 ml de leite, 100 ml de água e 1 quarto de xícara de óleo, que seria 60 ml. Então, aí agora eu vou levar para esquentar. Quando estiver fervendo, levantando bolinha, aí nós vamos escaldar o polvilho. Já ferveu aqui e agora eu vou escaldar aqui esse polvilho. Aí eu coloco tudo ele aqui e vou mexendo assim e apertando com a colher. É só ir apertando assim. Ele está bem quente, então não dá para colocar a mão. Então tem que ser com a colher mesmo. Eu apertei bastante assim com a colher e agora eu vou deixar ele esfriar, ficar morno assim, suficiente para que dê para colocar a mão e não cozinhe os ovos que eu vou colocar aqui. Então não posso fazer com ele quente, vou esperar alguns minutos para poder continuar a receita. Já se passaram alguns minutinhos e agora o polvilho já está quase frio, está morninho, quase frio. Então agora eu vou começar acrescentando aqui os ovos. Então eu vou colocar aqui um ovo, aqui tenho dois, vou colocar um, vou observar como está a massa e conforme for eu coloco mais. E vou colocar também, aqui eu tenho 100 gramas de mussarela. Vou colocar já a metadinha aqui, coloco já um pouquinho, depois o resto eu ponho quando estiver terminando a receita. Então agora aqui é mão na massa. Agora é só sovar, até ver que deu ponto. Vai precisar de mais um ovo, porque não deu ponto. Então eu venho com o meu segundo ovo. E continuo sovando aqui. Essa massa aqui é um pouquinho mais molinha mesmo. Vou sovando aqui até incorporar todos os ingredientes. Ó, sovei aqui, já incorporou todos os ingredientes. Olha, ele não gruda na luva, mas ele daí é um pouquinho pegajoso. Agora aqui eu vou colocar um segredinho meu, que eu uso para o pão não murchar. Uma colher de sobremesa de farinha de trigo. Se você não quiser ou não puder usar farinha de trigo, não tem problema. Só do jeito que está aqui, aí é só colocar a mussarela, misturar e colocar para assar. Mas, se você quiser um pãozinho que não murcha, o segredinho aqui é esse, ó. É colocar a farinha. Então agora eu vou colocar o restante da mussarela. Você só não coloca a farinha de trigo se você não puder com o glúten. Caso contrário, é uma boa dica para o pãozinho não murchar. Misturo aqui. Já sovei aqui a minha massa. Ó, ela ficou a massa bem bonita. E agora eu vou fazer os pãezinhos. O pãozinho você faz do tamanho, do formato que você quiser, tá? Então é só fazer aí a bolinha e ir colocando na forma. Essa forma aqui, eu untei ela com margarina. Você pode untar com margarina, com óleo, ou até não untar também se não quiser, né? Eu vou colocar untada na manteiga. E é só ir colocando aqui os pãezinhos. Até terminar, de preferência, fazer tudo do mesmo tamanho, né? Principalmente se você for vender. Então eu vou fazendo aqui. Quando eu terminar de fazer todas as bolinhas, eu volto. Terminei de enrolar aqui os meus pãezinhos. Eu fiz de 35 gramas, deu 23 pãozinhos. Então agora eu vou levar pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Vou assar a 200 graus até ficar bem douradinho. Aí eu mostro pra vocês. Gente, ó, os pãezinhos estão assadinhos. Olha como eles ficam. Eles crescem bastante. Só que esse pão aqui, eu fiz tamanho grande. Então se você quiser fazer o tamanho pequeno, também é legal. Se for 135 gramas, essa receita que eu passei, dá 23 pãozinhos. Se quiser fazer do pequenininho, dá o dobro, né? Olha isso, gente. Ó, tá muito quente. Muito quente mesmo. Não dá nem pra pegar direito. Mas ó, que delícia. Hum! Muito bom. E eles não murcham. Esses pãozinhos aqui não murcham. Com esse segredinho que eu falei, fica assim, ó. Perfeito. Então, eu assei esses pãezinhos aqui. E fiz também do pequenininho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica os pequenininhos também. Mas essa foi a receitinha de hoje, né? Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Olha que perfeitinho que fica. Ó. Perfeitinho, né? E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. E até a próxima receitinha. Fui!